Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Dessa vez eu estou passando aqui para convidar você que mora próximo a Campo Bom, região de Novo Hamburgo, São Leopoldo ou Porto Alegre, para estar realizando, participando da nossa formação, certificação em Life e Business Coaching. O que é isso? É uma formação para habilitar novos profissionais, novas pessoas a trabalhar de forma profissional com coaching, tá? Seja ajudando pessoas com Life Coaching ou ajudando negócios e empresas com Business Coaching, tá? Então é uma formação, ela vai acontecer aqui na cidade de Campo Bom, tá? A formação é completa, elas são quatro dias. Vou te passar exatamente aqui as datas, tá? 8, 9, 15 e 16 de junho. É sexta, sábado, sexta, sábado, tá? É uma formação completa, você vai aprender as principais ferramentas de Life Coaching e Business Coaching para que você possa atuar ajudando pessoas ou dentro de organizações, ajudando pessoas ou ajudando negócios ou utilizando no seu próprio negócio, tá? Então a formação é completa em quatro dias, você vai aprender, você vai ser habilitado a trabalhar nas áreas de carreira, relacionamento, emagrecimento, alta performance, finanças, tá? É uma formação completa. Além disso, você aprende as principais ferramentas para utilizar com negócios, ferramenta de modelagem, lançamento de negócios, funil de vendas e muito mais, tá? A formação, então, é quatro dias, são oito horas por dia, tá? É uma formação bem puxada, bem intensa mesmo. E o melhor, o mais diferencial, na verdade, é que você vai ter mentoria de doze meses. Então, olha só, você vai ficar quatro dias imerso comigo, tá? E mais quatro alunos, são cinco alunos na turma. Nós vamos aprender tudo sobre coaching para que você possa atuar com apenas uma formação. Essa informação também é importante. Por quê? A maioria dos cursos, eles vendem duas, três formações para que você possa trabalhar. Nessa, você vai com uma formação, estar apto para atuar com coaching, certo? Só que não é só isso. Após você receber o seu certificado de coaching, você vai ter uma formação, na verdade, uma mentoria de doze meses. O que é isso? Eu vou te acompanhar por doze meses para que você consiga aplicar tudo o que você aprendeu do coaching na sua carreira ou na sua nova carreira de coaching. Então, é uma mentoria para que você seja um coach profissional. A maioria dos coaches que se formam, eu diria que 95% dos coaches que se formam não entram no mercado de trabalho. A maioria dos coaches que se formam não entram no mercado de trabalho porque eles não sabem como fazer a migração da carreira atual para o coaching. Então, isso não vai acontecer com você porque eu vou te acompanhar por doze meses, fazer tudo junto com você, criar o seu site, rede, tudo o que você vai utilizar, nós vamos fazer juntos, tá? Então, a formação de coach acontece agora dia 8, 9, 15 e 16 de junho, tá? Formação completa, presencial, você tem apostila, aulas, tudo, tá? Aulas práticas, atendimentos de coaching, tudo para você entender exatamente o que vai acontecer, tudo para você aprender a viver de coaching, tá? Então, a formação é presencial aqui em Campo Bom, somente 5 vagas, garanta a sua e venha fazer parte, venha transformar a sua vida e ajudar muitas pessoas a mudar a sua, tá bom? Qualquer informação, qualquer dúvida, me chama o meu WhatsApp, vai estar aqui embaixo no vídeo ou me chama na rede que você viu esse vídeo, tá? Preço super especial de formação presencial, não tem formação mais em conta do que essa no Brasil e nenhuma formação oferece mentoria de doze meses. Esse é o meu diferencial para que você consiga atuar no coach, tá bom? Então, bem-vindo aí ao time dos coaches, se você deseja ser coach, essa oportunidade é para você, tá bom? Conte comigo, um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!